Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à temática demografia pertinente à disciplina de geografia geral. Bem, essa questão foca principalmente à questão ligada à taxa de fecundidade. Tanto que aqui nós temos um gráfico e logo acima desse gráfico nós temos a seguinte informação. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas isso representa um alerta para o futuro. Então nós temos a taxa de fecundidade total distribuída pelos seguintes países. Coreia do Sul, Brasil, China, Portugal, Estados Unidos e Japão. E aqui nós temos a média que abrange os anos de 1970 a 2010. E conforme nós podemos observar, houve significativamente um decréscimo na taxa de fecundidade. Então, por exemplo, a nível Brasil. Na década de 1970 a taxa de fecundidade era 5,8 filhos por mulher. Já em 2010, 1,9. Então, segundo as alternativas apresentadas, nós temos a seguinte questão. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da alternativa A, oferta de mão de obra nacional, alternativa B, média expectativa de vida, alternativa C, disponibilidade de serviços de saúde, alternativa D, despesa de natureza previdenciária, ou alternativa E, imigração de trabalhadores qualificados. Pois bem, vamos à resolução da questão. Primeiramente, é importante nós entendermos que esses países que estão representados, alguns deles são considerados desenvolvidos, como Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão, e dois deles são emergentes, China e Brasil. Esses países são países plenamente industrializados, com exceção de Portugal, é claro. Esses países, hoje, eles vivem um fenômeno denominado transição demográfica. Transição demográfica consiste no equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, seguido pelo aumento significativo da expectativa de vida. Então, traduzindo para o bom e velho português brasileiro, o número de nascimento nesses países é pequeno, o número de óbitos, digamos assim, também é pequeno, e com isso a população passa a viver mais, por conta de melhorias na infraestrutura. Então, esses países, se nós analisarmos a pirâmide etária, o corpo dessa pirâmide, a presença de adultos é maior. Então, isso significa que nas próximas décadas, a presença de idosos será maior e, consequentemente, irá gerar muitos problemas, e o principal problema é a falta de mão de obra dentro do mercado. Sendo assim, se você assinalou como alternativa correta a alternativa A, oferta de mão de obra nacional, parabéns, você acertou. Porque a alternativa B está errada, justamente porque a média de expectativa de vida não é consequência socioeconômica. A disponibilidade de serviços de saúde não está ligado, principalmente, à questão, efetivamente, da saúde. A despesa de natureza previdenciária, apesar de estar ligado à questão, digamos assim, não é um fenômeno ilustrativo. E a imigração de trabalhadores qualificados também não é o enfoque. Legenda Adriana Zanotto